Oi gente voltei vou fazer um almoço rápido na panela de pressão que fica uma delícia coloquei aqui na panela de pressão uma colher de sopa de azeite agora vou colocar aqui uma calabresa uma linguiça calabresa vou dar uma fritadinha a minha linguiça já tá bem frita aqui agora eu vou colocar aqui um tempero de alho e cebola esse é um tempero caseiro que eu sempre uso vou colocar aqui uma picadinha de páprica picante vou colocar aqui uma cenoura vou usar uma latinha de ervilha vou usar também uma latinha de milho verde eu lavei bem a gente tirei aquela água e lavei bem vou misturar bem aqui vou colocar aqui duas xícaras de arroz eu tô usando o arroz parbolizado mas se vocês quiserem pode usar o arroz normal também tá coloquei as duas xícaras de arroz agora eu vou colocar água fervente a minha água já tá bem quente vou colocar aqui até cobrir vocês coloca água o suficiente para cozinhar tá e agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal é a gosto vocês colocam a gosto pronto agora eu vou colocar aqui a pressão olha só gente eu deixei pegar a pressão e deixei dez minutinhos porque eu coloquei bastante água porque o arroz é parbolizado ele é mais durinho aí eu tirei desliguei o fogo e vou deixar sair a pressão naturalmente olha só gente já saiu toda a pressão aqui tirei a tampa tá ficou bem molinho agora eu vou acrescentar aqui mussarela ralada é opcional se não quiser não precisa colocar e vou misturar aqui se vocês usarem o outro arroz comum que não é parbolizado não precisa colocar bastante água e nem deixar os dez minutos como eu deixei tá eu coloquei bastante água e deixei os dez minutos porque o arroz parbolizado ele é bem bem mais duro e olha só gente que delícia fica super cremoso por causa do queijo ó delicioso bom demais muito saboroso tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo